Quando um tigre está te encarando, mantenha-se parado e mantenha o contato visual com ele enquanto se afasta. Aqui estão alguns fatos sobre animais que vão surpreender você. O último vai realmente te chocar. Hienas têm a maior força de mordida de todos os animais. Há alguém que secretamente deseja te beijar. Essa é a terceira pessoa que aparece quando você clica em compartilhar neste vídeo. Depois, WhatsApp. Elefantes, na verdade, têm pelos em seus corpos que não conseguimos ver. Um urso negro pode sentir a presa a mais de uma milha de distância. Se você digitar a palavra choque, você desbloqueará um emoji secreto do TikTok. Tubarões são quem realmente mantém os oceanos saudáveis. Os filhotes de lobo nascem surdos. Todas as vacas têm a capacidade de nadar na água. 20 milhões de pessoas compartilham a mesma data de aniversário. Comente a sua data de aniversário para ver quem mais tem a mesma que você. Cavalos não conseguem respirar pela boca. Antes de revelar o último, siga-me. E curta o vídeo para receber mais conteúdo como este. Ursos polares geralmente comem seus próprios filhotes se não tiverem comida suficiente.